Beleza pessoal, voltando aqui então, só mandando um abraço lá para o aluno Fernando que está recebendo aí todas as ideias, vou ficar lá na biblioteca da UEMG lá de Minas Gerais, lá em Frutal, onde estive dando uma palestra, um grande abraço aí ao Fernando que está recebendo todas as ideias e quem quiser todas as ideias é só entrar em contato e a gente faz aí um preço bem acessível, tá bom? Pessoal, é o seguinte, veja que a gente já terminou esse projeto aqui, então, veja bem aqui pessoal, raciocinem comigo, a gente já mostrou, até vou fechar tudo esse cara aqui, a gente já mostrou, deixa eu fechar esse cara aqui, fechamos tudo, nós já mostramos a conexão pessoal aí com três bancos de dados, né? A gente já mostrou então a conexão com três bancos de dados, aí estamos aqui, dados com três, com o Firebird, até vou nomear esse cara aqui, para Firebird, né? com o Postgre e com o MySQL, acho que já é suficiente para você se virar aí com relação a bancos de dados, ah, mas eu estou usando o Oracle, instala o Oracle lá e faça aqui, a base é a mesma, o driver, que a gente fez ali o Drive do Postgre, do MySQL, tá certo? Então, é tudo parecido, tá ok? O meu objetivo era mostrar esse, mostrei três, até acho que foi demais, até. Então, é o seguinte, vejam que se nós abrirmos o meu projeto 1 aqui, vamos abrir o projeto 1? Se a gente abrir o projeto 1 aqui, o que acontece? O meu, vamos pegar o servidor aqui. Veja só que o servidor aqui, vamos, aqui ó, o servidor rodando, eu acho que é meio, aqui foi o objetivo alcançado, foi a ideia era mostrar o client da Snap, o server, o client rodando, não sei o que, não sei o que. Agora, eu acho que chegou um ponto de a gente aprimorar isso aqui, né? Por exemplo, ah, a gente botar ali um botão pra, 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 pra ele, não é porque tu tá executando que o servidor está rodando, certo? A gente poderia, então, por exemplo, vir aqui, ó, pegar esse cara aqui, o meu servidor, vou buscar o meu servidor aqui, vejo que nós temos esse meu DS Server aqui, vejo que não deixar um auto start, certo? Ou seja, você definir a porta, você startar, pra ficar uma coisa mais legal, tá ok? Porque o mais profissional. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar esse cara aqui, a gente vai fechar esse cara aqui e vamos criar, vejo que a gente já vai, já vamos direto a melhor forma, né? Vamos pegar aqui já um, um, um outro aqui, Datasnet Server, Datasnet, dá um ok aqui, e já vamos pegar um, um Forms Application também, VCL, eh, protatã, vamos deixar assim mesmo. A porta tá ok também e vamos finalizar. Aqui a gente vai pegar, então, o TDS Server Module, que a gente já, já tá fazendo nos outros aí, né? Tá ok? E como vocês já sabem, é, como vocês já sabem, esse cara aqui tá um auto start, né? Esse DS Server já tá um auto start aqui, então nós vamos desmarcar esse cara aqui, porque eu não quero que ele esteja rodando automaticamente quando o sistema for executado, tá certo? Então vamos lá, vamos salvar esse cara aqui. Vamos ver aqui em Datasnet aqui, vamos botar Projeto 7, lembrando que tudo isso aqui vai ficar pra vocês, né? Datasnet, Projeto 7, eh, eu vou então, botar aqui, eu vou dar aqui, personalizar servidor. Start do servidor, certo? Esse aqui que vai ser personalizar o start do meu servidor. Esse aqui que vai ser o nome e, e aqui dentro, então, sempre o nosso client e o nosso server. Então vamos lá, dentro do server, vamos dar aqui o nome dele, eu vou deixar esses nomes aqui pra ser mais, a gente não perde tempo com, só esse aqui que tem que dar o nome, né, mais correto, o form server, ok? Beleza? O meu projeto, Projeto 7, server, ok. Muito bem, pessoal, então o que que vai fazer? Já, já vamos de imediato já vir aqui, já vamos adicionar um novo projeto, pode ser um VCL Application mesmo, tá? Já vamos salvar isso aqui, eh, sempre lá, Projeto 7, client, então o, form client. Projeto 7, client, beleza, agora ele vai pedir pra salvar o grupo, né, então voltamos na raiz dele, Projeto 7, ok. Tá bom. Buenos, então esse aqui vai ser o meu formulário, client, né, então já botamos aqui, form client. Então, o que que a gente vai fazer nesse cara aqui? Percebam que se nós voltarmos para o nosso server, voltamos pro meu server aqui, agora esse cara já não vai mais estar rodando, certo? Então, por mais, ele já não vai mais inicializar o container, ainda está ao start, vamos desmarcar ele, certo? Significa o que? Que se você voltar para o form client aqui, colocar um SQL Connection, Certo? É selecionar aqui o driver, opa, o driver, data snap, certo? Então, por mais que o teu server esteja rodando, ó, vamos rolar o server, vamos lá, server, ó, esse aqui é o meu servidor, né, pode ver que aqui é o servidor, e se você, por mais que ele esteja rodando, se você tentar conectar aqui, ele vai, opa, deixa eu tirar esse login, pronto, que eu sempre esqueço, tá? Ele não vai dar certo, porque ele não está ao start lá, certo? Aqui, ó, recusou. Obviamente, se você fechar, se você pegar agora o teu form server, o container e colocar um ao start para ele, certo? Salvar esse cara aqui, rodar ele, agora ele está auto-startando o servidor, automaticamente, isso significa que o teu filho aqui, significa que o teu form client aqui, se você pegar e tentar ativar, ele acessou. Não é isso que nós queremos fazer mais, certo? O que a gente quer fazer a partir de agora? Quer fazer algo bem mais bacana, vamos fechar esse cara aqui, a gente quer fazer com que esse form server aqui, você tenha a opção de startar e de parar o servidor, não fechando. Então, form server, form server. Então, o que que acontece aqui é o seguinte, ó, se, hoje a gente vai botar um botão aqui, ó, podemos até colocar a porta, botar aqui um label, né, escrever aqui, tipo assim, configurações do servidor. Veja só, a gente pode fazer até uma balaquinha aqui, fazer algo legal, né, tal, configurações do servidor, editor, aí a gente até poderia vir aqui e colocar, por exemplo, escolha a porta, vou botar mais um label aqui. Onde é que a gente poderia colocar aqui, que é que o tamanho do outro, esse aqui. Como que é, deixa eu... Escolha a porta. A pessoa vai lá e vai escolher a porta. E daí, a gente pode mudar daí conectado. Aí vai ter um edit aqui. A pessoa vai colocar a porta aqui. Podemos também colocar aqui o tamanho do uso pra ela, pra ficar de acordo aqui. Certo? Vamos apagar o text dele. Certo? E aqui a pessoa vai estar, vai digitar a porta. Então, a gente pode até renomear aqui o name dele. EDT porta. E aí, finalmente, a gente poderia estar mandando conectar um botão aqui. Aí... Tá aqui. BT conectar. Certo? Aqui, então, no caption, tá também tamanho doce, pra ficar grande aqui. E no caption aqui, vamos colocar, então, conectar. Veja que por default, ele tá desconectado, né? BT conectar. Por default, esse cara aqui, ele está desabilitado. Aliás, ele tá habilitado pra conectar. Eu posso até colocar um label aqui, ó. Um label chamado status do servidor. Pera aí. Deixa eu pegar esse aqui. Ctrl C, Ctrl V aqui. Tá aqui, então. Status. Status do servidor. Né? Ok. E aí, a gente pode dar até um Ctrl C, Ctrl V aqui. E aqui, ele iria aparecer, então, desabilitado. Né? A gente pode botar aqui, então. Por default aqui, desabilitado, certo? Inclusive, eu até poderia colocar ele já em uma cor vermelha aqui, ó. Pra indicar que esse cara está parado, né? Desabilitado. Ou parado. Não é melhor parado. Tá aqui, entendeu? Parado. Ok. Certo? Então, pessoal, esse aqui vai ser o meu status default do servidor. Justamente porque esse cara aqui, a partir de agora, vai estar desabilitado. E eu quero, então, fazer melhor. Eu quero que quando a pessoa acesse aqui, ele tenha a opção, então, de parar ou de conectar. Tá certo? Então, tudo isso aqui, veremos na nossa próxima videoaula. Um abraço, até mais e tchau. E aí, tchau.